Acordei, pensei, o que vou fazer Não posso me esconder Tenho muito a aprender, crescer Seguindo na paz, sem olhar pra trás Sofrência jamais, caiu na área agora Eles querem me atrasar, não vão me machucar Subiu temperatura, porque o limite chegou Será que eu posso conhecer o mundo E poder viver cada segundo Com meu bem querer, ser livre no mundo pra voar Enrolei com meus rivetes, tá ligado, é uma fronte Tô na praia, passo o pique, sendo o back, é o point Não perco, meu tempo É precioso e eu preciso, canto e falo sempre do que vivo Sei que posso tá correndo o perigo Mais vivo, mais vivo, vem, 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 vivo Ando blindado de fé, vai estar no meu pé Para o dia de caminhada, tu sabe como é Quero em dobro o que você quiser Muitos julgam aparência, sempre tem a consequência Pra melhorar tem que fazer questão Desde menor tenho vivência E o nosso futuro tá na nossa mão Tenha consciência O simples é mais do que pensar É rolê com os aliados, tá ligado, é uma fronte Dá um salve, basta o papo, pega os drink, pipe, point Não perco, meu tempo É precioso e eu preciso É rolê com os aliados, tá ligado, é uma fronte Dá um salve, basta o papo, pega os drink, pipe, point Não perco, meu tempo É precioso e eu preciso Acordei, pensei o que vou fazer Não posso me esconder Tenho muito a aprender Crescer Ando blindado de fé, vai estar no meu pé Para o dia de caminhada, tu sabe como é Quero em dobro o que você quiser Muitos julgam aparência, sempre tem a consequência Pra melhorar tem que fazer questão Desde menor tenho vivência O nosso futuro tá na nossa mão Tomei, pensei o que vou fazer Não posso me esconder Tenho muito a aprender Crescer